Depois de protestos contra o projeto de reforma na Avenida Engenheiro Roberto Freire, representantes do Governo do Estado se reuniram hoje para debater novas alterações na obra. Governador Robson Faria e membros do Governo do Estado decidiram em reunião alternativas à destinação do valor que gira em torno de 226 milhões de reais que seriam destinados ao projeto de readequação da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Segundo o secretário de gestão de projetos, o novo projeto será readaptado, voltado para diminuir os impactos causados pelos empreendimentos comerciais aqui na região. Além disso, o valor de 226 milhões de reais será também utilizado no trecho da Avenida das Alagoas e também no cruzamento da Avenida Prudente de Moraes com a Avenida da Integração. Júlia Carvalho para o TVU Notícias.